Qualquer que tenha sido o seu estado mental, desde a infância até agora, esse não precisa ser o estado de sua mente pelo resto de sua vida. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado. Você precisa desenvolver alguma intensidade e a atenção virá naturalmente. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente. Veja, quando se trata do corpo físico e da mente, não existem dois seres humanos que tenham as mesmas capacidades, não é? Fisicamente e mentalmente, o que um ser humano pode fazer, o outro ser humano não pode fazer, de muitas maneiras diferentes. Então, em vez de receber um título, eu tenho déficit de atenção, eu tenho TDA, ABC, XYZ, tantas coisas. A questão é, como maximizar quem você é, não é? Você tem déficit de atenção. Já eu tive outro tipo de problema, eu prestava atenção demais. Se eu prestasse atenção nisso, eu não conseguia desviar minha atenção para aquilo. Eu ficava olhando somente para isso por horas. As pessoas também achavam que isso era um problema. As pessoas achavam que era um problema. Ele está olhando somente para uma única coisa o tempo todo. Lembro-me tão bem dessa situação, era tão insano. Sabe, meu pai foi, academicamente, excelente a vida toda, mas, infelizmente, ele produziu um filho como eu, que não tem nenhuma preocupação acadêmica de qualquer tipo, Então, ele se considera um disciplinador muito rigoroso. E, de noite, das sete às nove, todas as noites, todos nós, os quatro irmãos deveríamos estudar. Livros didáticos. Eu pegava qualquer livro, porque para mim não importava qual. E eu abria em qualquer página. Eu não me importava em qual página. Eu apenas abria em qualquer página. E eu encontrei uma pequena partícula. Na página, uma partícula minúscula. Alguma marca no papel. Eu olhava apenas para aquilo. E isso era tudo. Aquilo prendia a minha atenção de tal forma. Eu ficava sentado lá por duas horas, apenas olhando para essa partícula. Eu não lia uma única palavra. Mas eu nunca olhava para cima, para aqui e acolá. Porque aquilo realmente prendia a minha atenção. Por duas horas, eu ficava apenas olhando para a partícula. Por que há tanto em uma mísera partícula? Sabe? Existe um mundo inteiro em uma partícula. As pessoas passam vidas inteiras observando uma molécula microscópica ou um átomo, não é? Uma partícula é muito maior do que um átomo. Então... As pessoas pensavam que eu estava ficando louco. Porque eu prestava muita atenção. Portanto, não vá se rotulando disso e daquilo. Quem decide que você tem déficit de atenção? Hã? Existe algum padrão de quanta atenção você deve prestar? Ou de quanta atenção você deve receber? Não existe tal padrão em nenhum lugar, não é? Você está inventando. O problema é que, desde a infância, as crianças são rotuladas. E tem de carregar esse rótulo pelo resto da vida. O nível de atenção que você tem aos cinco, o nível que você talvez tenha aos seis, aos sete, aos oito, aos quinze ou vinte anos, pode ser totalmente diferente. Muitos de vocês não evoluíram ao longo desse processo? Hum? Não evoluíram? Sim. No primeiro dia de aula, você não conseguiu entender nada. Talvez mais tarde, você tenha se saído bem. Ou pode ser que no primeiro dia, você pareceu ter entendido tudo. No final do ano, você não entendeu nada. Sim ou não? Sim. Você... Você é um rapaz jovem. Existem garotas onde você mora? Eu sou um engenheiro mecânico, então... Não, tudo bem. Eu sou... Eu sou engenheiro mecânico. Existem garotas onde você mora? Eu perguntei. Não. Engenheiros, geralmente tendem a morar em lugares onde não tem muitas garotas, então... Elas devem estar se mudando por algum motivo. Por algum motivo. De onde veio isso, engenheiro mecânico? Mecânico na cabeça. Então, você está em uma certa idade. Agora, você se sente atraído por alguém. Você não precisa se concentrar, não é? Olá? Você não precisa se concentrar. Elas vão invadir. Então, é apenas um nível de interesse. Se você tem um profundo nível de interesse em alguma coisa, a atenção virá. Por que não viria? Você ainda não encontrou nenhum interesse em nada. Eu não sei com qual parte da mecânica você está lidando em Londres. Ouvi dizer que o relógio não está funcionando. Portanto, se você se sente profundamente atraído por alguma coisa, por que não prestaria atenção? A atenção virá. Eu presto a mesma atenção que as outras pessoas? Talvez não. Eu nunca prestei atenção no que acontecia na sala de aula. porque não achava aquilo interessante. Mas a minha atenção estava em todo tipo de coisa. Isso quer dizer que eu não tenho que tenho déficit de atenção? Não. Não estou interessado no que eles estão colocando na lousa. Só isso. Então, agora, infelizmente, todas as garotas se mudaram da sua vizinhança. portanto, você tem déficit de atenção. Encontre algo pelo qual você seja apaixonado, a atenção virá. Por que não viria? Não necessariamente isso que eu disse. Qualquer coisa. estou pegando esse exemplo de uma garota porque existe um suporte químico. Sim, existe uma química trabalhando para a sua atenção. em outras coisas é necessário um pouco mais de esforço para se prestar atenção. Você precisa desenvolver alguma paixão intensa por algo, aquele algo que seja importante. O que você achar que é importante? Se isso entrar em sua perspectiva, a atenção virá naturalmente. Eu sei que os outros dirão outras coisas, mas o que estou lhe dizendo é que qualquer que tenha sido o seu estado mental desde a infância até agora, esse não precisa ser o seu estado mental pelo resto de sua vida. A coisa mais fácil de se fazer é mudar a estrutura da nossa mente, não é? Hum? Mudar a estrutura do nosso corpo é muito difícil. Mudar a estrutura da nossa mente é a coisa mais fácil de fazer porque essa é a coisa mais flexível, mas você a transformou em um bloco de concreto. Para que você quer usar sua cabeça? Só para cabecear. Eu estou perguntando. Você deve mantê-la o mais flexível possível, não é? Olá? Sim. Se você a transformou em um bloco de concreto, qual é a intenção? É por isso que eu acho que tantos, quero dizer, os fãs de futebol são tão apaixonados. Essa é a única coisa que apreciam. Isso também é bom quando é bem feito, mas a cabeça pode ser usada para muitas outras coisas. E você pode fazer muito mais coisas apenas se a mantiver completamente fluida e flexível. do contrário, um bloco de concreto será útil somente para certas coisas. Então, não importa que rótulos eles coloquem em você. Se você quiser, você pode mudar a estrutura da sua mente. e você pode mudar o seu bloco de concreto e você pode mudar Legenda Adriana Zanotto